Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Raca, conta mais uma história de bastidor que você tem no seu livro. Ah, deixa eu contar uma muito engraçada, foi antes da pandemia. Petiche, né? Um casal também, sempre no final da noite, essas coisas acontecem. E aí um casal ligou e falou assim, ah, eu gostaria de ir com a minha mulher pra gente comprar umas coisinhas. Ah, tá bom, né? Pode vir. Vocês acham que hora? Falaram, é meia noite. Aí ele falou assim, meu, só tem um probleminha. Ela quer ser atendida nua. Aí eu falei, mas nua, nua? Ele falou, é nua. Aí eu fiquei imaginando, mas ela vai tirar a roupa aqui e tal. Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, tem algum problema de você vir faltando 20 pra meia noite porque aí já não tem tanto cliente e tal. Mas ele falou, mas tem alguém aí na loja? Eu falei, tem, tem o segurança, tem as vendedoras. Ele falou, porque ela gosta de ser vista. Enquanto ela tá comprando, ela gosta de ser, né? Contemplar. É, olhando discretamente também, né? Que ele falou, fala pro segurança não ficar assim, babando igual aquele lobo, né? Ficar assim meio discretamente. E eu falei, ah, tá bom então. Aí deu lá 20 pra meia noite e tá frágico. Eles não vão vir, né? E aí de repente para um carro com um motorista, abre a porta e ela atravessa a calçada inteira nua. Ela não tirou a roupa dentro da loja como eu achei. Ela vai vir de roupão, vai pedir pra ir no banheiro e vai tirar o roupão. Não, ela atravessou e entrou. Aí não teve como. Quem viu essa cena viu. Quem viu, viu. Aí não teve como. Todo mundo fez assim, ó. Sabe o que aconteceu? Olha, assim, a gente ficou assim. Oi, boa noite. É, aí eu tipo assim, acorda, Maísa, né? Aí eu, oi, boa noite, tudo bom? Fazendo de conta que ela tava de roupa, né? E ela, ai, tudo. Eu vim comprar umas coisinhas, tal, não sei o que. E o marido dela sentou e ela ficou. Mas o mais engraçado é que ela dava cada baixada pra pegar um produto na partilheira. Meu, a raba dela subia, né? Aquele negócio se... É porque daí quando a pessoa vai fazer isso, ela não agacha, né? Não. Ela dobra. Isso, é. Mais ou menos. E aí subiu. Corsei o cabelo, gostaram? Isso, é. E aí não teve como também. O meu segurança é não ficar hipnotizado. Porque cada baixada daquela... Primeiro que ela tinha, 1,80. Ela já era alta pra caramba. Então, cada baixada dela, gente, era uma coisa de louco. Falei, meu Deus do céu. E aí, enfim, ficaram lá, compraram, tal, gastaram bem até. E aí, o marido dela ficou lá pagando, ela voltou pro carro. Saiu assim, tipo, como? Fala assim, foi embora. E eu fiquei, caramba. Tem de tudo. Ela nunca mais voltou? Virou cliente. Virou cliente. Mas depois vestida. Não, aí agora ela quer que leva na casa dela. Mas ela atende a gente nua. Ela gosta de andar nua, gente. Ela gosta de ser observada. E aí hoje ela... Ah, ok. É, né? É fetiche. Tem cada fetiche doido. Outro fetiche muito louco também, que eu achei que... Você acaba participando. Não tem como, né? Porque as pessoas contam. E aí entrou uma mulher e falou assim, Ah, eu vim comprar uma calcinha. Mas tem que ser muito pequena. Aí eu fui mostrando lá os modelos. Ela falou, não, menor, menor. Aí a gente achou uma bem tiquinha, assim. E aí ela falou assim, você tem banheiro? Aí eu falei, tem. Aí ela falou, deixa eu pagar primeiro. Aí ela já foi lá pagar. E aí ela começou a dobrar. Mas dobrando assim, gente, ela virou um OB. E ela falou assim, ah, eu tenho que ir no banheiro pra colocar dentro da minha vagina essa calcinha. Aí eu, mas como assim? Ela falou, é porque meu namorado é dom. E ele me deu isso de castigo. E aí eu falei assim, cara, então por que você não fala que fez, mas não fez, né? Porque eu falaria isso. Ela falou, mas aí perde a graça. Eu falei, é verdade. Então, você vê, aí ela foi no banheiro, colocou a calcinha dentro da vagina, tirou a foto, mandou pra ele que colocou. Porque ela era subiu e ele é dom. É, tem esse jogo. E tem que ter, né? Eu já querendo dar o truque, né? Fala que fez. É, então, isso é uma coisa que eu não consigo entender. Acho, eu acho, de verdade, eu já falei isso, eu acho incrível quem consegue. Porque eu acho de uma entrega e de uma confiança sem precedentes na história da humanidade. Porque você tá com alguém amarrada, amordaçada, a pessoa pode fazer o que ela quiser e você tá ali totalmente... Ah, não consigo. Então, mas quando a pessoa é realmente sado e ele é realmente o dom, existe um contrato, né? Sim. O seu limite... Christian Grey, né? É, existe o seu limite e outra coisa, se eu, vamos dar um exemplo, se eu falar assim, ah, para, 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 ele não vai parar. Então, a gente tem um código, se eu falar, vamos supor, vibrador, esse é o nosso código que realmente você tem que parar ali, entendeu? Então, enquanto você tá ali, não, para, ai, não, não, tá machucando, então ele vai. Mas na hora que você fala assim, vibrador, pronto, acabou. Então, assim, você tem que ter essa confiança com o seu parceiro, né? Isso tem muito sado, é uma coisa, eu tenho muito cliente sado, muito, muito. Tanto masculino quanto feminino. E eles se identificam como sado, mas o que? Não, eles se identificam? Não, eles não se identificam, mas você já sabe. O cliente, ele já vai pelo que compra. Ele nunca vai na parte de vibradorzinho, ele vai nas partes hard, né? Algema, chicote. Aliás, tem gente que já passou dessa fase também, de algema, chicote. Tem uma categoria lá só pra isso. Sim, tem uma categoria só de sado. Chicote. É a salinha proibida da videolocadora, né? É, mais ou menos. Pior que não, fica lá. Tô brincando, né? É que é tipo, né? Sim. Quem já chegou nesse estágio. Vem de chicote.